A cultura grega é marcada pela praticidade. Toda arte e conhecimento desenvolvidos que hoje nos maravilham só foram possíveis porque foram feitos para a contemplação humana. Isso deu liberdade para que eles trabalhassem formas técnicas e questionassem os fenômenos naturais, produzindo uma cultura carregada de racionalidade, inovação e beleza. A arte grega estava manifestada de diversas formas, com destaque para pintura em vasos, escultura, edifícios e peças teatrais. As esculturas são as expressões artísticas mais conhecidas, já que muitas delas resistiram ao tempo. Inicialmente dedicada a representar divindades, com o tempo ela passou a simbolizar figuras importantes, como Péricles. Cabe ressaltar que essas representações não eram forma de retrato, ou seja, elas não buscavam reproduzir fielmente a aparência da pessoa imortalizada. Os relevos também merecem destaque. Eles estavam presentes na maioria dos edifícios públicos, como Paternon, um dos principais monumentos arquitetônicos da Grécia Antiga, localizado em Atenas. Esses relevos representavam, em geral, temas e passagens mitológicas. A religião estava entre os principais elementos que unificavam o mundo grego. Suas divindades faziam parte de um mesmo panteão, apesar de cada cidade possuir uma preferida. Apesar de serem imortais e possuírem poderes sobrenaturais, os deuses gregos, ao contrário dos de outras religiões do mundo antigo, não eram perfeitos e infalíveis, e por isso venerados. Na Grécia Antiga, eles possuíam sentimentos e impulsos humanos, como raiva, amor, inveja, ciúme. Podiam ser rancorosos e vingativos, cometiam traições e se disfarçavam para vir à Terra se relacionar com os humanos, gerando semideuses, como é o caso de Hércules. De acordo com a mitologia, os deuses habitavam o Monte Olimpo, apesar de alguns deles estarem em outros lugares, como Poseidon, que vivia nos mares, ou como Hades, que habitava o subterrâneo. No Monte Olimpo, haveria um palácio, para onde os deuses eram convocados a se reunir para discutir temas diversos sob a liderança de Zeus. Os Jogos Olímpicos eram outra manifestação importante da cultura grega, e sim seria como outro elemento de união do povo grego. Eles eram realizados a cada quatro anos e reunia durante seus sete dias atletas de várias polis para competir na cidade de Olímpia, em honra ao deus Zeus. Entre as modalidades, podemos destacar a corrida, o arremesso de disco, o salto, as lutas corpo a corpo. O vencedor recebia como prêmio a coroa de louros, além da glória e homenagens em sua cidade de origem, onde poderiam ser imortalizados por meio de estátuas ou poemas. As Olimpíadas eram os jogos principais, mas havia outros de menor importância, em homenagem a outras divindades. A filosofia é outra importante contribuição do povo grego que chegou aos nossos dias. Desde o século VII a.C., pessoas começaram a pensar e discutir sobre temas diversos como a matéria, matemática, natureza, a ética e o amor. A inovação dos gregos ficou por conta da tentativa de solucionar os problemas humanos e explicar os fenômenos naturais, sem recorrer à explicação religiosa, cabendo ao raciocínio lógico a tarefa de sanar as dúvidas. Sócrates, que viveu entre os anos 470 e 399 a.C., está entre os mais importantes filósofos da Grécia Antiga. Ele defendia a construção do conhecimento pelo diálogo, onde o questionamento levaria à reflexão e formulação de novas ideias. Seu pensamento inovador não foi bem aceito em Atenas, onde foi condenado à morte sobre a acusação de desrespeitar a religião e corromper a juventude. Sócrates não deixou obras escritas. A imortalização de seu pensamento devemos a Platão, um de seus discípulos, que registrou boa parte de seus diálogos. Outros filósofos podem ser citados, como Aristarco de Samos, que defendeu que a Terra gira em torno do Sol, Arquimedes, que demonstrou o poder da energia solar, Herófilo, que examinava o corpo humano e percebeu a diferença entre veias e artérias, dentre tantos outros que poderiam ser citados aqui. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido proveitosa para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.